Seja bem-vindo ao Vida de Arquitetas, eu sou a Cristiane Lima e no vídeo de hoje nós estamos em Tiradentes, no Hotel Santíssimo Resorte. É o nosso primeiro dia aqui, nós vamos comemorar o aniversário do Túlio. Infelizmente o tempo está meio chuvoso, olha, a gente chegou aqui, estava chovendo, mas... Tem um pouquinho de sol também, por incrível que pareça, não sei como é que está na imagem. Está caindo pequenas gotinhas e tem sol também. Está chuva com sol, chuva com sol. Vamos ver se dá para a gente aproveitar essa área linda aqui no final de semana. Tem ali dentro uma piscina coberta, aquecida também. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso final de semana. Então acompanha aqui se você gosta de vídeo de viagem, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e aproveita a vinheta e já arquiteto like. Uma coisa legal sobre os quartos é que para a gente entrar não tem cartão. É esse reloginho aqui, está vendo? Aí você chega o relógio perto e abre. Estamos aqui no quarto do hotel. Já fizemos a nossa baguncinha, né amor? Mas eu vou mostrar um pouquinho do quarto, que de cara a gente já gostou. É um quarto bem grande. Eu vi pelas fotos que era um quarto grande, mas quando a gente chega é diferente, né linda? Olha só. Esse aqui é o quarto luxo. Ele tem uma cama grande. Aí a gente pegou uma opção com uma cama de solteiro também, porque a gente veio com o Felipinho. Tem ar-condicionado, para a alegria do mozão. Aqui é o móvel de apoio, que tem uma TV, num tamanho bom, né? Às vezes as TVs são um pouquinho menores. Pegou bar. Aqui tem um armário, tem cofre aqui dentro. Um espelho grande, que a gente adora. Olha só. Tem um quarto bem grande, tem essa mesinha aqui de apoio. E o banheiro também é enorme. Eu que sou arquiteta, né, sei que em construções menores, né, apartamentos muito pequenos, cabe até três banheiros aqui dentro. Ele é muito grande. A gente gostou muito. Tô ao pé direito, altíssimo. Esse aqui é o quarto. A gente tá indo para a área da piscina agora, porque a gente chegou chovendo, mas já abriu um pouquinho de sol. E eu vou mostrando para vocês os espaços aqui do hotel. Um dos motivos de a gente ter escolhido o Santíssimo Resort, que a gente ainda não conhecia a nossa primeira vez aqui, até a indicação de amigos, é que aqui tem muita coisa para criança. Então, aqui tem fazendinha, tem um trenzinho que anda aqui pelo hotel. A fazendinha tem animais, as crianças adoram, né? Tem área aqui, diz, tem muita coisa. O Felipe tá no céu aqui. E aí a gente mostra um pouquinho também, à medida que for acontecendo. Essa aqui é a área da piscina. Infelizmente, não está um dia maravilhoso de sol, mas estava chovendo e a gente chegou e parou. Eu e Túlio, a gente gosta de brincar que a gente leva o sol para onde a gente vai. Porque é a nossa quarta viagem, que a gente viaja. A previsão do tempo chuva, o tempo chuva a gente chega e abre um solão. Inclusive, a gente já trocou de roupa, porque a gente chegou aqui e começou a fazer um pouquinho de sol. E mesmo que não tenha sol e a gente não curta tanto as piscinas de fora, aqui tem uma piscina aquecida também, porque eu e o Túlio a gente é peixe, a gente adora água. Então, a gente gostou muito da área da piscina também. Aqui tem uma prainha grande, tá vendo? Ali tem até um deckzinho do restaurante. O restaurante é lindo. Depois eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem a área da piscina, olha. A piscina é bem bacana. Para quem gosta de piscina, ela é bem legal. Aqui tem uma prainha maior ainda, que ela vem com um caimento leve aqui, tá vendo? E tem essa parte da piscina aqui, que é bar molhado, tá vendo? Olha que delícia esse ambiente. Ali é a área Kids, academia e piscina aquecida. E sauna, para lá que eu estou indo agora. Já ouvi o Felipe me chamar daqui. E aí eu vou mostrando para vocês. E falando da nossa experiência, né? Aqui no canal já tem outros vídeos de viagem, de outros hotéis que a gente fica. E se você gostar desse conteúdo, você está na playlist de viagens, vou deixar no final. A última viagem que a gente fez foi para a Raial da Ajuda, que eu amo, amo aquela cidade na Bahia, pertinho de Porto Seguro. E a gente ficou num hotel muito bom também. E a gente já veio para Tiradentes e ficou num outro hotel muito bom também, tem vídeo. Então vai na playlist no final e acompanha se você gosta de dicas de viagens com uma pitadinha arquitetônica. Essa aqui é a área Kids, tem muita coisa, depois eu vou entrar para mostrar. Os meninos estão fazendo slime agora. Estava cheio aqui. Aqui tem a academia. Bastante área. Está vendo? Sinuca. Olha, totó. Tem tudo aqui, gente. É bem completo mesmo para a criança. E aqui nós temos o Felipinho de mão rosa. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. E eu tenho... Não, não, não. Minha blusa é branca. Não faça isso. Não faça isso. Não quero correr o risco. E aí aqui a gente tem a piscina aquecida coberta com a sauna e a jacuzzi ali, que a gente adora. Guerra de cobra. E aí aqui a gente tem a piscina coberta com a piscina coberta com a piscina. Felipe está preso dentro da taça de vinho. Socorro, socorro. Banejo o Felipe aí dentro da taça, gente. O Felipe está preso dentro da taça. Ih, você até deu o Filipinho Então, o Felipe não vê aquele pizza Você tá dormindo, não vai comer Posso servir você? Ué, querido, você tem uma moça aqui Se eu colocar aqui, eu não sei Estamos indo pro café da manhã O quarto já é uma bagunça E hoje vai ser um dia muito bacana pro Felipe Infelizmente ainda tá nublado Nublado, mas com um pouquinho de sol, olha só Hoje vai ser um dia bem legal pro Felipe Que é uma ótima pousada pra quem traz criança Porque vai ter fazendinha Então a gente vai sair depois do café da manhã Andar de trem, ir na fazendinha Onde tem bichinho de verdade Vaquinha, coelhinho, tem tudo E depois, mais tarde Eu sei que tem banho de espuma pras crianças Ontem teve baladinha E banho de espuma E depois tem caçar o tesouro Então assim, as atividades pra criança daqui são bem legais Aqui é o prédio do café da manhã É Vamos ver o que está igual a Felipe Cadê ele? Tá na hora já Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tchau 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 Chegamos no café da manhã E olha só o que eu já tenho aqui Peguei financier Enorme e recheado Eu amo Peguei dois tipos de brownie Peguei molhinho de cachorro quente Que eu sempre pego Pão de queijo Pãozinho de milho Pãozinho crosta de queijo É Farinha de amêndoas Aí aqui a gente tem tipo uma vitamina Uma é com framboesa E a outra é com mirtilo Olha que legal E tem o suco também no potinho Peguei suco de laranja O Felipe está se divertindo ali Ótimo Olha a fumaça Olha a fumaça Essa é a Maria Fumacinha Ih gente Olha só a esperta aqui De bota Vai sujar Tudo bem Depois eu limpo Eles vão fazer uma pequena trilhinha Indo para a fazendinha A Maria Fumacinha Vem, leva as crianças Volta, pega a segunda leva E leva lá na fazendinha Que é onde eles estão indo agora O Felipe está doido O Felipe está doido Para ver o coelhinho Gente, ele é apaixonado por coelhos O sonho dele é ter um coelho Nós vamos lá para você fazer gente Vamos, lógico Lógico Vamos Não sei Mas é aqui Fazendinha Você sabe de boa ou ruim O que a gente tem de tênis? Bom Para limpar O que é mais fácil Que é a minha bota Papais e mamães Venham de tênis Porque Depois que eles sobem No trenzinho A gente faz Essa pequena trilha Junto com eles Para chegar na fazendinha Então Claro que esse final de semana Choveu Mas olha só Eu vou ter que limpar minha botinha depois E o Túlio e o pé dele Então Dica Tênis Gostou? Vamos para a fazendinha? Dá mão, dá mão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tá muito legal esse passeio Tá muito legal esse passeio Tá muito legal esse passeio Sujou? Sujou Depois a gente limpa Foda, tava suja Ah, depois a gente limpa Onde que a gente tá chegando? Onde que a gente tá chegando? A gente já chegou na fazendinha Na fazendinha Olha só Olha o couro E o couro Calma 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 A moça tem que apresentar vocês aos bichinhos Olha lá Tem que ir aqui primeiro, ó Vão fazer carinho da vaquinha? Boi, boi, boi Boi da cara preta Olha que bonitinho Que bonitinho que eu sou Meu Deus do céu Eu gosto de carinho Meu Deus do céu Eu gosto de carinho Olha só É, tá muito mimado esse aqui Eu gosto de carinho Ai que delícia Que delícia Tem que ter cuidado É pra não prensar a mão na madeira Que delícia Ai Tipo assim, entendeu? Você acabou de falar É, tipo isso Vai lá Vai lá Taca e solta Taca e solta O tio pode te ajudar aqui por cima Abre a mãozinha Como você tem lá Olha Felipe, você tá no balde Felipe Tá sentando Olha o que que eu achei Ei 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 Oh bebezinho Bebe branca Olha o bebezinho Olha o bebezinho Olha o bebezinho Mais fofo Ah O narizinho pintadinho dele Felipe Uuuu Ei bebezinho Vamos pro polei Como você acha de contar É daí que vem o leite que você bebe Tá vendo? Sabia? Não é da caixinha não É da vaca Primeiro sai daí Depois que vai pra caixinha Agora o que que vai fazer? Conta pra mim Agora eu vou ir lá no pole Vai montar no pole Ah que legal Que legal Olha o bebezinho Olha o bebeiu Olha o bebeông Vai lá mano Olha o bebezinho Ai que bonitinho I used to apply P Serain Só tem que tentar pôr o pé e vergonha do que meto a ferramenta. Ai, seu fofinho. Olha o tamanzinho do cavalinho frio, um pônei. Lá vai ele. Ele estava muito ansioso por esse momento. Ali tem as vaquinhas onde você tira leite. Aqui é o pônei. Tem uns cavalinhos ali também. Aqui tem galinha, depois coelho, depois boy e depois mais cavalo. Para criança que gosta de animal, é um paraíso isso aqui. Eles dão uma volta e já vai para a próxima. Eu não sei se o padrão é sempre uma volta ou se é porque tem muita criança hoje. Porque hoje é sábado, então tem várias atividades aqui para eles. Primeiro a Maria Fumacinha e a Fazendinha, que é o que a gente está. Depois tem banho de espuma. E depois tem caça ao tesouro. Então é muita coisa hoje, né? Aqui a monitoria infantil é muito legal. Eles têm várias atividades para criança. e aqui estão. Aqui está o truco. E aí? E aí? E aí? E aí você não pode chegar atrás dele, que dá pois. E aí? E aí, aí. Olha quem está aqui. Olha que barba bonita, hein? A minha? A minha? Não, a dele, olha lá. A minha barba não é bonita. Olha só. Ei, coisinha fofa. Olha o pai. Olha o pai, que grande, que lindo. Boa! Boa! Que carinho, velho. Olha o menino que está comigo. Você não conhece? Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, meu Deus do céu. Ei, ei. E não é comida não, meu amor. Não é não. Parece, mas não é. Não é. Essa é a Juliette. Olha que carinho gostoso. Que carinho gostoso. Deveu até marambiga, meu Deus do céu. Não é para comer, não. A mão é para fazer carinho. A mão é para fazer carinho, meu Deus. Eu não sei. Então, a gente vai ajudar você. Você abraça ele, abraça primeiro. Não, não, não. Ele está roxinho. Agora... Sabe qual é o trabalho dele, Felipe? Trazer o de Páscoa. Exatamente. Que legal. Passei na fazendinha. A gente viu as vaquinhas. Tirou o leite da vaca, as crianças. Depois, a gente volta no bezerrinho para dar leite para eles. Claro que eu fiz, né, gente? Eu adoro bicho. Inclusive, passei a mão em todos. Eu era mais uma criança ali. Tinha os coelhinhos, a galinha, o bezerrinho. Ai, meu Deus. E tinha o bode, o bodezinho cabretinho. Ai. O animal é muito lindo, né, gente? E tinha ali um boizinho. Quando eu fiz carinho nele, ele já era maior. E ele estava muito assim, muito sociável, sabe? E chamando muito para fazer carinho. Eu até falei com o Tulio. Falei, não, amor. Esse aqui, às vezes, era um dos bezerrinhos que ganhava leite, né? Aí, está do lado aqui dos pequeninos ganhando leite. Às vezes, é isso que ele quer. Aí, assim, o moço que estava lá foi e falou. É, ele ganhava o leite antes. Aí, ele cresceu e foi para esse lado. Ele fica doido com leite ainda. Aí, eu fiquei com dó. Falei, posso dar leite para ele? Aí, a gente deu. Eu dei leite para esse grande e para o pequenininho. Eita, olha só, gente. De verdade. Tênis ou botininha. Tá? E não essa aqui que eu estou de saltinho. Botininha é galocha mesmo. Porque, ok, igual eu falei. A gente veio num dia pós-chuva, né? Mas, ó. Muito legal a fazendinha para as crianças. E para os adultos também que gostam de animais. As crianças andaram de pônei. Nossa, eles amaram. Amaram. A maioria das crianças pegou em todos os animais. Curtiu, brincou. E agora, a gente está voltando para o hotel. Porque está abrindo um pouquinho de sol. Apesar de estar nublado ainda, ó. Está abrindo um pouquinho de sol. Acho que a gente vai curtir a piscina hoje, né, lindo? Ele falou para... Olha, pula, pula. Deve ser ali um negócio de bolinha. Olha lá. O Felipe já foi. É de espuma. É. O Felipe falou para a mulher não. Não está um dia de sol super quente. Mas... Já está abrindo em alguns lugares. Não dá para ver não, mas está. Tem um leve sol aqui, ó. Está todo mundo em volta da piscina hoje, ó. Ontem estava chovendo. Então, hoje a gente vai curtir um pouco a piscina. A área da piscina é super gostosa. Tem aqui essa área do pergolado. Ali tem uma prainha com a piscina mais funda. Ali é o restaurante. Né? É... Depois eu vou mostrar lá dentro para vocês. A gente ficou jogando sinuca ontem à noite. Aqui tem o bar molhado. Está vendo? Você pode sentar no bar molhado. As crianças. E... Essa aqui é a piscina maior. Tem uma prainha aqui. E uma prainha lá, ó. E ali tem a área aqui. E lá dentro a piscina coberta com a sauna, que é onde a gente estava ontem. Então, a gente pegou esta mesa aqui. E esse aqui é o cardápio. Olha só. A gente tem aqui, ó. Os valores. Entrada. Pratos infantis. Sobremesas. Resultos. E... Tem aqui as bebidas, ó. Brinques. Cervejas. E aqui tem os espumantes. Vinhos. Meia garrafa. Vou escolher alguma coisa, hein. Finalzinho de tarde. Estamos aqui na Jax Club. Está uma regiça aqui. É. O que ele foi levado ao Filipe na próxima brincadeira do dia. Que é o piquenique, né. Ele já fez caça ao tesouro, que era chocolate e outras coisas. E agora é o piquenique. Só para crianças também. Começou a chover. Não sei se está indo para ver daí. Vou mostrar desse ângulo aqui. Ali é a piscina coberta. Aqui é a sauna. Eu estou na jacuzzi. Lá fora está chovendo. E assim, está com sol, mas está com chuva. E um pouquinho antes de começar a chover, a gente veio para o jacuzzi. Está uma delícia. Está quentinho. E estamos aqui aproveitando o quindinho de tarde. De noite. O que os meninos passam lá atrás na chuva? De noite, se não chover tanto, a gente deve sair para comer em algum lugar gostoso. Hoje a gente comeu aqui só fritas com ceijo e bacon. Que é uma delícia. E eu tomei um drink. Tomei uma kaipe vodka de limão. E agora eu estou aqui. Com muita coisa. Esperando para ele voltar para o kaipe com a luta. E eu estou curtindo. Olha aí. Tomando chuva e a Cris aí. Felipim. E o guarda-chuva do hotel. Está varreiro. E o guarda-chuva do hotel. E o guarda-chuva. Estamos no nosso último dia de viagem. Hoje é o aniversário do Mozão. Parabéns para o Mozão. Não é lindo? Quantos anos você tem hoje? 43. E aqui está um lindo dia hoje. Olha só. Hoje fez sol. Olha por cima. Mais que ontem. A gente não sabe ainda o que a gente vai fazer hoje. Mas está um dia lindo. E beneficia qualquer atividade. Não é mesmo? Então estamos agora indo tomar café. Olha só. E depois a gente vai fazer alguma coisa. Olha que vergonha. O café da manhã. Olha. Parece que vão sentar 10 pessoas aqui. Senta mesmo. Vamos para o café da manhã. Liga. Liga. Amor. Amor. Deixa ligado. O que? Eu ia falar. Então liga. 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 Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns para você. Nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Olha aí a surpresa De café da manhã Um bolinho de aniversário, né amor? Como vocês puderam ver Teve bolo de aniversário surpresa O hotel preparou pro Túlio E agora a gente tá aproveitando aqui Uma parte da manhã Pro Felipe andar de bicicleta Aqui tem uma área super grande, tá vendo? O hotel em si é muito, muito grande Quando a gente viu onde que era a fazendinha Que não é nada perto dos quartos É que a gente viu o tamanho das dependências do hotel Vou mostrar um pouquinho da recepção Tô indo pro quarto Levar o bolo do Túlio pra geladeira Olha só Ali é a recepção É bem grande, aqui tem uma área de espera bem bacana Aí a gente entra Tem acesso a um espaço Que antecede os quartos, né? Essa área aqui que é uma área linda É uma área bem bonita É um estar Ali é o café da manhã E aqui a gente tem lareira interna Tem duas lareiras aqui, uma interna e uma externa Essa aqui é a interna E tem esse pátio aqui com paisagens, não tá vendo? Bem no meio ambiente, eu acho lindo demais E ilumina os ambientes todos, tá vendo? Esse tipo de arquitetura que tem Um pátio Acho muito lindo, olha Saindo desse espaço A gente já tem acesso a alguns apartamentos Aqui tem a lojinha do hotel Que se me leva Olha que legal Essa parte do restaurante aqui Ela fica rodeada por um espelho d'água E aqui no restaurante Tem essa parte que tem o piso de vidro Olha só que lindo Não tem peixinhos aqui Porque não é um espelho d'água Mas É bem bonito E aqui tem uma cenuca Lá fora tem outra Essa aqui é a área do restaurante Tá vendo? Aqui vamos pra alguns apartamentos Aqui É a parte do restaurante Aqui tem um deck Direto pra piscina, olha só O pessoal já tá começando a usar a piscina Aproveitar esse dia Que tá com solo Bem gostosa essa área E aqui A gente acessa A área da piscina Né? Por fora Piscina pra cá E os apartamentos O nosso Dessa vez foi 404 Então ele é bem aqui De frente pro restaurante Virando à direita Então Aqui tem muito espaço Pra andar de bicicleta E o Túlio Quer incentivar o Felipe Pra andar bastante de bicicleta Então a gente trouxe Pra ele poder andar aqui Olha só gente Como que é lindo esse lugar Olha Todos os prédios Eles têm o mesmo padrão Tá vendo? Todos são da mesma cor Com o mesmo acabamento Casinhas né? No estilo clássico Porém um pouquinho rústico Badzinho com acabamento branco Janelinhas em madeira Ó Tá vindo de novo A Maria Fumacinha Tá vendo o apito dela? Pra levar as crianças Que querem ir de novo Lá na fazendinha Então Ó Olha ela chegando aí Acho que o Felipe Não vai querer ir hoje Ele tá satisfeito Com os animais Que ele viu ontem Olha lá Lá vem a Maria Fumacinha Vou mostrar rapidinho A área da piscina Enquanto ainda tá mais vazia E a área cis Ó Ali É o deck do restaurante Pra piscina Que eu mostrei pra vocês Toda essa piscina aqui De fora Ela é Semi aquecida Ela não é quentinha Mas ela quebra o gelo A de lá por exemplo É gelada Pelo menos É Nesses dias que a gente teve aqui Que não fez tanto calor Então aqui tem uma prainha grande Pra criança Sabe E essa parte que já é mais funda Tem uns 50 Mais ou menos Aqui tem uma hidro Que as crianças adoram E Aqui do lado de fora Tem a área aqui Acho que tá meio vazia agora Mas Vou mostrar rapidinho Aqui é onde acontecem Todas as atividades recreativas infantis Aqui E ali naquele cantinho A praça Então aqui Ó Nem tá aberta agora Os monitores não estão aqui Eles estão lá na fazendinha Mas vou mostrar Olha Essa aqui é a área aqui Tem um brinquedo bem grande ali Tem escorrega Tem piscina de bolinha Tem área pra desenhar Colorir E Aqui pela janela Vai dar pra ver melhor Lá atrás Tem Outros jogos Tem uma TV Com playstation Até não é que tá fechado Não vai dar pra mostrar direito Mas É bem bacana O mais legal daqui Se você vai vir com criança É aqui Tem muita atividade pra eles Tá aberto? Tá aberto Olha só Me avisaram que tá abrigada Olha como é a área aqui Olha o espaço pra desenhar Pra colorir Esse aqui Dessa vez ele está interditado Mas a criança senta ali E acerta as bolinhas Obrigada Obrigada Aqui foi o brinquedo que o Felipe mais gostou Sobe Escala ali Tudo Passa dentro dos desafios Desce aqui Entra ali Ele ficou mais aqui do que em qualquer lugar Ele amou mesmo Aqui tem esse jogo Esqueci o nome agora Mas a gente fica tentando fazer o gol ali E tem o Kinect também Você pode jogar, dançar Enfim, é bem legal Acho que as crianças nem usaram Porque tem tanta coisa pra fazer aqui E a maior parte das atividades acontece o que for Nessa mesa eles fazem lanchinhos Eles fazem slime Obrigada E aqui os pais ficam confraternizando Enquanto os filhos estão brincando Aqui eles fazem danças Várias atividades Aqui é a academia Olha só E a piscina aquecida Que vocês já viram no primeiro dia Com a sauna Vendo de fora agora A piscina aquecida No primeiro dia que a gente usou Ela não estava tão aquecida A gente até achou que nem era assim Uau Só que ontem Ontem estava assim Quentinha, delícia Realmente Ela é aquecida E é muito boa E a sauna também é bem bacana Tem um jacuzzi também Que é ótimo Aí aqui tem essa área gostosa Tá vendo? Acho que eu vou até passar por aqui Pra encontrar com os meninos Estão andando de bicicleta na entrada Vou dar uma volta Pra conversar com vocês A gente está gostando muito Da hospedagem aqui A gente reservou com pouco tempo Antes da aniversidade do Túlio Que a gente decidiu Vim assim O ideal é qualquer viagem A gente programar antes Mas a gente reservou com muito pouco tempo Antes da data mesmo A gente quase desistiu de vir Porque estava chovendo muito E aqui é um resort Então a gente queria Curtir a piscina Curtir o sol Eu, o Túlio e o Felipe A gente gosta muito de água De tomar sol Do ambiente da piscina Então A gente quase Quase cancelou A gente acabou vindo E foi bom Porque assim No primeiro dia choveu um pouquinho A gente ficou na piscina coberta No segundo dia fez um pouco de sol E hoje o dia está mais bonito Mas é menos tempo Então a gente está gostando bastante O sol é bem educado O serviço é bom Quarto é enorme O café da manhã é maravilhoso E eu perdi Esses meninos Estão andando de bicicleta Que não estou achando Deixa eu ligar para o Túlio Acabou o que? O Felipe Que não criei na fazendinha Foi Na frente do trenzinho Ainda pedalando E eu vou voltar Para o quarto novamente Porque não estou com o sapato adequado E ontem Vocês viram Não é lama Que estou De sapatinho Então Vou voltar para o quarto Com o chinelo Que é mais fácil de lavar Que um tem difícil que lavar Do outro E Vou lá encontrar com eles Bom que eu faço carinho De novo nos bichinhos Que eu adoro Gente, adoro Não vai dar para matar Naquela não Bicicletinha Para Como está o seu aniversário Meu amor Passa agora para mim Onde você está Conversando com você? Últimos instantes Da sociedade Aí adeus E volta à realidade Vou estar trabalhando Não Olha Serviço especial Estamos indo para casa Deixando tiramentos O dia foi ótimo E é isso Acabamos fazendo o track out Oito vezes mais Só o que é um Então eu vou aproveitar Muita piscina É uma delícia E nós gostamos bastante Eu quero dar as zonas que a gente amou Se você gostou desse vídeo Gosta de ver mais vídeos de viagem Deixe o like Se inscreve aqui no canal O canal da arquitetura Com um pouquinho de viagem E nas viagens com outro padrinho Tem outro vídeo sobre tirar dentes Outro viagem meio despesa A gente põe outra para usada Que é a Piana de Ravente Eu vou deixar aqui no final E quem quiser assistir também Beijo E até o próximo vídeo